Olá a todos pessoal, daqui a quem vocês é o Dazer, no vídeo eu trago-vos aqui FIFA 18 Full Traffed e na minha companhia trago aqui o Zé Timpana! Yo! FIFA 18 não é canal 18, é? É. Mas olha lá o que é que vocês pronunciam, o jogo, cuidado, isto é um jogo. Aí a menina de expor a laca ou o gelo ou o caraças. Eu tinha o cabelinho, é bem pequenininho, então é a minha franja. Eu meti toda para a frente, assim toda coisa, parecia o Dimitri, olha para onde parecia o Dimitri. É aquele que no vídeo faz assim... Eia men, parecia o Dimitri, parecia mesmo o ucraniano. E eu assim, não, é melhor perder tempo aqui para o do gelo. Pronto, é assim, uma boa tática. 4-3-3. Dá-lhe 4-3-3. Man, se eu escolhi esta, eu quero, tenho a certeza que quero esta, porra, que mania meu. Olha o Sérgio Aguero. É assim, podemos escolher o Sérgio Aguero, porque o Messi está ali, mas o Messi temos tipo Último ao dia. Ah, nem refei o Messi. Mas o Messi temos o time ao dia. O Messi tem a certeza que vai calhar. Sim, só o capitão pode calhar ali na extrema direita. É. Qual é que queres? Na Aguero. Eu ia para a ponta de lança. Neste caso pode não te calhar nada de jeito para a ponta de lança. Atenção. É. E pode ir para o banco, pode sair o Soares ou assim. Ou o próprio Ronaldo. Já que isto era Carlos. Marlos. 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 Sabes que ele aqui, ele agora já não é brasileiro, é ucraniano. É sério? Mas ele nacionalizou-se brasileiro? Nacionalizou-se ucraniano. Ah, ao contrário. Ele é brasileiro, mas não se perdeu. Porque já está há 7 anos no Shark Tardomance. Ah, eu... Mas não estou a brincar. O FIFA até lançou mesmo uma carta. Luizão está a vida inteira no Benfica e nacionalizou português. Mas pouco podia. Não porque já jogou pelo Brasil. Está bem, mas esteve a vida inteira desde os 23 anos no Benfica. Está quase há 10 anos no Benfica e não se nacionalizou português. Continua o brasileiro. Não, mas eu não estou a brincar. Ah, ah. Este é o brasileiro. Ué? Que nome vamos dar o nosso filhote? Carlos. Que nome então? Marlos. Ué? O nosso filhote vai se nacionalizar ucraniano. Porque joga há 7 anos no Shakitá. O que é isso? O Luizão está a vida inteira no Benfica e está a brasileira mesmo. Não se nacionaliza o português. É, mas é assim. É assim. Pronto. É Kun Agüero. Pronto. Agora aqui. Aqui é o Lionel Messi. Ui! Este cara sabe. Não vale a pena. Aqui é o Messi. Não vale a pena, não é? Este cara sabe. Podíamos estar ali. Faltámos nos termos de Ronald. 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 Um trio do caralho. E é a quarta carta Ronald. A quinta. Desculpa. Ronald. Se não acreditas, vê aí. Ai! Se fosse! Alexis. Não é mal. Se fosse! Não é mal. Não é mal. Mas o Neymar não faz química. Mas o Neymar não faz química. Mas ela é da liga inglesa e faz química com o Kun Agüero. Que é do Arsenal. Não é mal. O Neymar não faz química. Estava na Paris Saint-Germain. E agora ainda por cima é ucraniano. Também. Não. Mas para este início não se usa francês. Pois? Não é mal. 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 Eu vou fazer um futebol. No Disney Channel. No Disney Channel. Sim. Eu sou do Panda Bigs. Eu vou fazer um croissant com chocolate. Eder. Le baguete a backup. Eder marca um golo. Ou não é mal. É que quer escolher o Alexis. Vamos escolher o Alexis. Mas a profissão dele é um bocado marado. Então quer dizer que queres que eu faça o 11 e tu faça os suplementos. Como queres. Como queres. Eu dou mais sorte. Já calhou o trigo. Por acaso já tivemos um grande ataque. É. Mas eu é que vou secar o Ronald Timo. É super. Escreve contigo e sai o Cantinho. Aqui? Num deles sai o Cantinho. Vamos embora. Repara. Cantinho é o Kevin de Bruyne. Ui. Nada. Sai o Mendez. O Antonio Mendez. Esqueci. Esse era o do GTA. Mendez. Isso eram as coisas o primeiro. Edirinho. E por acaso me contou aos sorrisos dele. Parece a Kimberly. Parece a Kimberly. A Kimberly. Se não tivesse Vargas. É verdade. Não estou a brincar. Ai a ver. What the fuck. Adjerevich. Pode escolher um que quiseres. Isto é o irmão do Matisse. Pode escolher um que quiseres. É. Então vou escolher o Muhammad Ali. Mendes. 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 Antonio Mendes. E um parada logo para estracar. Nego Kante. Ui. David Silva. Tipo não há hipótese. David Silva. Olha o Jorginho. Está ali Jorginho. O que está ali Jorginho? O que é que é mano? David Silva para o lugar do Coiso. Agora abri isto. Agora vai ser o Kante Pogba. O Pogba. Tem. Tu estás-me a tirar. Que bom jogador. Agora está a calhar francês. É Pogba. Mentos agora. O David Silva para o lugar do Pogba. Para o lugar do Pogba. E agora o Pogba para o lugar do Mendes. Dá 12 pimpas. O que é isto? Olha que é para a tabuada boa. É só informes. Mas depois ali o Mendes está a estragar. Então tipo. Entendem-se. Repare que ele presta ali uma veia na testa. Ou um buraco. Não é? Entendem-se. Parece o eu quando eu bati com a testa no chão. Quando foi tripulado. What the hell. E que peste. E aí. E aí. Olha o Vanderbilt. Tem uma boa tatuagem no pescoço. Olha lá. Parece o Ederson. O Ederson também tem uma veia grande. Tem uma... Mete o Jesus. Vamos do Jesus Adams. Jesus está conosco. Jesus Bros. Jesus Bros. Ai. Que puta de canhufa. Pareceu Jorginho. Jorginho. Agora o Dante tinha de surcar o nome para Jorginho. Está perfeito. Deve estar na altura de apagar os aborinhos mesmo naquele cabelo. Man. Está na altura deles. No fogo. Man. Escolhe o que quiseres. Isto aqui tanto faz. Ou é desse. Ou era para o Bartra. Ou então não sei. Não sei. Tanto faz. Vai para o Bartra. Porque é espanhol. Nós temos mais brasileiros. Nós temos o Jesus. Temos ali o Brasil a fazer a química com o Jesus. O Bartra faz química com o David Silva. Mas eles provavelmente não vão jogar. Vai ser o Sergio Ramos. E o Dante. Ah. Dá 10. E o outro. O Bartra. Dá 7. Mete o Dante. Muito melhor jogadores que o Dante. O Dante. Se vai de baixo pela química temos que orientar a química que a gente ponha por ali. DG. Suba as ips. E o DG. What the hell. DG devia ter de estar muito bem com os jogadores. Nós só temos de trocar 3 jogadores. Tira lá ver. Aliás tu deses. Não. Só temos de trocar 3 jogadores. É trocar estes 2 centrais e o Mendes. E temos 100% de química. Ah. Mas isso calha-te na boa. DG. Está feio. Isso calha-te na boa. Filipe com ti. O Mohamed Salat. Eu digo-te uma coisa. Se apanhaste o pai agora aí na rua dava-te uma cabeçada. Porquê o que é? Porquê o quê? Tu deste cabo do nosso Ronaldo no final do Euro. Palhaço. Quase que ia matando o Ronaldo. Deu-te uma chinada. Deu-te uma chinada. Deu-te uma chinada. Deu-te uma chinada. E a partir da perna ao Ronaldo. Outro azar. Outro azar. Azar do Neymar. Ah não, outro não. Aí não. Aí agora, mano. Espera, espera. O que é que a gente escolhe? Se escolhesses o azar faz química com o Kun Aguero. Ui, cliquei. Clicaste? Faz química ali com o Kun Aguero. Vou até cuidar mesmo. Ao lado do Kun Aguero. Mais um. Mais um guarda-rate. É para ser o 288. Cristiano Ronaldo. Que informe é esse? É da Champions League. Agora quem vê a gente pode por aqui. A gente só tem que trocar aqui. A gente escolheu dois Neymar. Acho que são três. Eles querem que a gente escolhera o Neymar. F***. É mais um Neymar. É disso aos neles de 5G. Mais um Neymar? Quem tu queres? Eu acho que sim. Pronto. E o Ronaldo? Janshius? Não sei o Ronaldo. É? Ai ai. Olha, temos o Kolodzinak. E saímos o Meita. Olha. É verdade. Saímos o Meita. Olha. Lá vês que a Meita. Aí está. Mata. Falta-nos um. Um só. Precisas de um central. Dois centrais. E tu vais ver ali com o Daniel Volta. Lá não. E o Vandame. E o Vandame. Claro. O gajo tem que andar com a parra. Estás a brincar Vandame. Ainda preciso abrir as pernas. Já. O gajo faz espargata. Até fez aquele reclamo da Volvo dos caminhões, meu. I do Santa Lana. E o gajo começa a abrir as pernas. Há alguns. Não tem dias. E não venha escolhida com ninguém. Quem é esse gajo? Quem é esse gajo? Quem são os quem? É o Gerson. Com óculos de vidrinhos de fundo de garrafão, meu. Aparece o Gerson, por acaso? Aparece uma Meca, foda-se. Olha lá. O cabelo e tudo, meu. Aparece uma Gerson. Gerson, se estás a ver o vídeo, este és tu. Pelo menos errasse. Jackson Marles. Olha o outro que também se chama Marles. Olha. Marles. Não temos uma má etapa. E deu. E deu. Oh, sir. Qual é o equipamento que queres? Não, mas tanto faz. Veste num trafico com o equipamento do outro. Se não leva uma cabeçada que até anda de lado. Ele vai com o equipamento branco. Quem é esse gajo? É o David Luiz? Pá. Uma sandes com manteiga. Não é pitel que se queira. Olha. Olha. Olha o que é aquilo? Olhem, malta. Espera aí. Para quem diz... É o Bonucci. Para quem diz que o T-Pain nunca sacou uma lenda que está ali. Pipo Inzagging. Olha. A ponta de lança. Lenda. Eu saquei no pé dos militações. E a malta dizia que não tinha sacado-me. Bom. T-Pain, sabes jogar a isto? Não sabes ainda? Mais ou menos. Não me obrigues a chatear-me contra mim. Não tens as defesa. Ainda estou a jogar com o mesmo. Estás? Pronto. Ainda bem. É que eu já troquei alguns 5 ou 6 vezes. Lázaro está no meio. Lindo! Tipo Inzagging a bola. Passa a bola. Lindo. Passa-me a bola. Tipo Inzagging. Ah, eu sou vermelho. Esqueci. Estás a olhar para o pico. Estás a olhar para os azuis. 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 Calma. Olha o André que vamos abrir. Como é que é possível? Ainda por cima o nick dele é Luke. Deve ser o Luke Gallows. O que é que é que é o fogo? Seguis a bola sozinho e não tem ninguém ao teu lado. Olha. Toma a bola para ti. É só o Valgez. Só o Valgez. Olha então. Esse branquete é o Luz. Olha para ti. E o que é isto? Já tinha clicado no X. O gajo chutou a bola. Olha o Izagi. Não deixe o Izagi estar. Não deixe o Izagi estar. Ou não. 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 Mónica. 7 minutos. 2 a 0. Eu não jogo isto há 3 semanas. É nossa. É nossa. Calma. 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 Oh my god. Falta para nós. Cadê o cruzamento? Macocula. 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 Macocula não marca. Macocula. Macocula não marca. É nossa. Graças. Não posso entrar assim. Vai. Então. Estou a dar carga de um. Estou a dar carga de um. Não tenho. Ah. Esqueceste a bola. Vai buscar. Bora lá. Lionel Messi. Lionel Messi. Estou fora de jogo. Estás fora de jogo? Isto é falta senhor árbitro. Passas a bola também é falta. Toma. Não é falta. Não é falta. O gajo deu-me carga de um. Deu-te empurrou. Tudo bem. Gol. 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 Vem buscar. Vem buscar. O que é que passou? Vem buscar. Pois é. Vai lá. Não foi os águias. Nem foi o Coutinho. Foi T-Pain. Ainda podemos recuperar isto. Lionel Messi. Tranquilo. Que cruzamento. Alpert-Gin. Este é de cruzamento mesmo a Dennis Beckham. Mesmo a David Beckham. É assim. Nós só temos que... Mesmo a Zinedine. Mano. A gente pode recuperar. Passa o David Beckham. Cabeçado a Zinedine. Toma. É tua. É tua. Ainda há tempo para... Olha aí. Sr. árbitro. Você é maluco ou quê? Então não há falta. Mano. Eu vou jogar nas calmas. Olha ali. O que é isto? Não sei. O gajo faz um passo tipo... Calma. Tua. GOLO. Oh. Bola um posto. Impossível. Mano. O meu coração ressaltou a mil. Mano. Era um golão. Fogo. Como é que é possível só estar a dar a nossa equipa agora? Tipo, hein. Calma. Olha que vais fazer cruzamento. Oi. Calma. Oi. Mano. O que é que é preciso fazer para a gente marcar gol? Mano. Eu pareço o David Beckham, meu. Fazer cruzamentos. É só para a cabeça, meu. É só para a cara, meu. Calma. Tá tua. Ai, atirou-me lá. Não dá. Tira-me lá. Oh shit. Oh shit. É que eu vou correr. É que eu vou correr. Dois à bola. Não, caramba. O que é que a gente vai fazer? Dois à bola. Mano. Olha aí. Tipane. Tipane. Não. Não dá. A mão foi me marcar a cabeça dele. Não dá. Olha aí. Ainda por cima sou a marcar. Calma. Se quiseres que eu venha para aqui, podes clicar. Aqui sim. Calma. Aí não está ninguém. Ok. Pode ser agora. Lindo. Enganámos. Ui. Ui. É possível mais uma barra. Olha este canto magnífico que eu fiz outra vez, meu. Bora. Este do. Van Damme. Oh my god. O que é que foi isso? Ai que canto, man. Oh my god. Ai eu fiz um canto maravilhoso. Eu sou o David Beckham, meu. Bola oposto. Isso. Calma. Bem jogado. Bem jogado. Bora lá. Van Damme. É tua. Olha. Mais uma bola à barra. Mais uma bola à barra. Zé. Por amor de Deus. Uma oposta e uma barra, meu. Estou a cruzar. Estou a cruzar. Calma que vou para a frente. Isso. E agora vou para trás. Calma que não está a bola a ninguém. Não está a bola a ninguém. É canto. Calma. Eu vou puxar um gajo. Ou sou eu agora a cruzar. O meu vai me apresentar. Eu te empenho. Marca-me gol. É nossa mais uma vez. Ai man. Estamos a pôr boi da bolas à barra. Impossível. Não é canto. Ai man. Não. Come on. Isto é a pior tanga do mundo. A sério. É tua. Pior tanga do mundo. Tua. Senhor árbitro. Agora tem que dar mais 5 minutos de compensação. Nem unida deu. Malta. Digam lá. Até o Benfica ganhar. Malta. Espero que vocês tenham se divertido acima de tudo com este vídeo de futura áfrica do Piquito do T-Pain. E não se esqueçam. No ketchup. Only sauce. Bom. Malta. Tivemos azar na minha opinião. Acho que jogámos bem. O T-Pain já não joga a FIFA há cerca de um mês e tal. Ou mais. O FIFA é que não tem bocado mesmo. Mas é isso malta. Espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam que o canal do T-Pain vai estar na descrição. Subscrevam. Partilhem-lhe o vídeo. Vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Forte instante. Tchau. Tchau.